Fala rapaziada, eu sou o Brânio Mariano e ó, seguinte galera, hoje eu vou voltar com um vídeo que tem muito tempo que eu não trago aqui pro canal Que é desbloqueando o celular da Natália enquanto ela dorme O Vini tá aqui em casa hoje pra gente gravar alguns vídeos e a Natália depois do almoço o que ela fez, Vini? Dormiu, deu mole Ela foi ali dar uma dormidinha, dar uma cochilada depois do almoço, fazer aquela sexta E aí eu tive a brilhante ideia de voltar com essa trollagem que eu já fiz com ela algumas vezes, já fiz com meu irmão mais novo, já fiz até com você, não já vi? Já Sim, eu já fiz até com o Vini, já fiz com muita gente, mas isso é uma ideia antiga minha, entendeu? O que eu fazia aqui no canal, pra quem me acompanha aí já há um tempo, sabe que eu já fiz essa brincadeira com muitas pessoas E eu pensei, a Natália não deve nem lembrar mais dessa trollagem, você concorda? É, porque tem muito tempo, né? Tem muito tempo, mano, ela não vai nem saber que se ela dormir e deixar o celular dela moscando, tem perigo de eu se bloquear E sabe o que é o melhor? Eu não vou nem precisar pôr o dedo dela Por quê? Porque eu sei a senha Ah, aí ficou fácil demais Tem tanto tempo que ela já me falou a senha pra eu comprar uns negócios pra eu ir pelo celular Nossa E assim, esqueceu que me falou a senha Aí ela deu mole ao quadrado Nossa, ela deu muito mole Deu mole de mano, logo com nós aqui Pois é, eu e você, você é meu cúmplice e ela vai dar um mole desse Pediu, pediu, pediu Quer ver, vamos mostrar ela Vamos lá Ó, silêncio agora que ela não vai demonstrar Ó Olha lá Ah, dormindo Então é o seguinte, rapaziada Já deixa bastante like se você curte essas trollagens aqui no canal Se inscreve no canal também se você quiser ver mais vídeos como esse Lembrando que hoje à noite Oito horas à noite Umas oito ou nove horas à noite Tem live lá no canal, fechou? De Free Fire provavelmente Mas se não for de Free Fire vai ser de TRP Mas provavelmente vai ser de Free Fire Então pra quem curte aí Pode marcar aí que daqui a pouco tem live Fechou? Então é o seguinte, Vini Você me ajuda nessa? Bora Com certeza A gente tem que entrar com toda a cautela do mundo De boa Sem fazer barulho Então eu não posso fazer barulho Mas você também não Porque você vai estar na vida Devagarzinho, devagarzinho Eu vou até tirar o chinelo Vou ir descalço Vou tirar o chinelo? Isso, descalço Eu também vou Porque aí é maior chance, né? A maior chance É maior chance de dar certo Boa, boa Vamos lá Ó Esse Aonde tá o celular? Não vi Pera Pera Calma, calma Não 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 sei Às vezes nem tá aqui no quarto Mas ela tava com o celular aqui no vídeo Então vai Cadê esse celular? Aqui Ah, tá de baixo do banco Bora, bora, bora Ai, que alívio, eu tava esse tempo todo sem respirar Conseguindo, meu Deus É, o celular dela tá com a tela toda quebrada, né? Provavelmente vocês vão ver agora Nossa, eu ia ter uma ideia tão digerico Que eu ia falar, vamos ligar pra saber onde o celular tá Aí acorda, imagina se eu estivesse debaixo dela É, só que eu raciocinei e vi que não era uma boa ideia Ó, vem cá, ó, seguinte Agora o negócio é o seguinte Provavelmente vocês vão começar a ver a tela do celular aí do lado Essa é a tela do celular dela Então já estamos aqui com todo o acesso Nossa, apareceu eu aqui, mano, que bizarro Então agora vocês já estão vendo o acesso ao celular dela Com a senha que eu tinha, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer Vamos entrar em fotos Deixa eu ver o que que tem aqui Vamos subir aqui Álbuns Recentes Tá, aqui nós temos alguns memes Algumas fotos dela Vídeos de outras pessoas Deixa eu ver foto dela aqui Que às vezes ela não queria que ninguém visse Caraca Nossa, o olho dela ficou bonito Ela ficou... Nossa senhora Você tá doido, deixa eu ver É... Eu não sei, mano Se tem alguma coisa demais Olha eu, mano Caraca, eu Ela Linda e maravilhosa Enfim, essas fotos Provavelmente ela não postou Então ela deve ter vergonha de mostrar essas fotos aqui, né? E eu tô expondo Não tô nem aí não Olha lá, ó Cabelo todo bagunçado Caraca Que edição doida foi essa Ela já postou esse vídeo, será? Meu Deus do céu Doido Vídeo doido Tem esse também Ah, esse foi lá na praia Enfim, enfim Acho que foto não tem muito o que fazer não, mano Tem só algumas fotos aqui e tal Mas foto que eu acho que tá lá no Instagram dela Tem vestidos também Que pelo visto ela gostou Mas não sei porque ela salvou o vestido Vestido e cabelo É, cabelo dos olhos Será que ela tá pensando em pôr mais cabelo? Ou pintar Pintar É, se salvou Caraca Provavelmente sim Provavelmente ela ainda ia fazer um vídeo Me fazendo a surpresa Com certeza Tá, eu vou fingir que eu não vi esse cabelo Pelo amor de Deus Se eu quiser você já sabe Ó, seguinte Vamos entrar Já sei Eu coloquei diamante no Free Fire pra ela um dia desses Vamos ver se ainda tem diamante Você não vai ter coragem de gastar não? Ah, eu coloquei pra ela É Agora eu vou gastar Aqui tá a conta dela E ela deixou 200 dimas Desde aquele dia Ela não gastou o último diamante Os últimos diamantes que restaram Sobrou 200 dimas aqui em cima E vamos gastar Vamos, dá pra fazer uma coisinha legal com 200 dimas Vamos, 200 dimas dá pra usar bastante Provavelmente ela tava guardando pra pegar alguma coisa Sim Mas não vai Ah, eu tô nem aí É, eu coloquei esse diamante pra ler É isso Vamos gastar então aqui no meu Royale Pra gente ver se a gente acha alguma coisa Vamos gastar com coisa inútil Uma coisa que ela não vai usar Coisa que ela não vai usar Vamos na loja E vamos comprar coisa que ela já tem Ó Eu acho que eu vou vir aqui Mentira, dá pra eu comprar emblema, mano Aqui, ó Eu consigo vir mais emblemas E aí eu consigo gastar aqui, ó Meu Deus Duzentos e dez Duzentos e oitenta Dizentos e oitenta dimas Isso aqui Eu vou comprar Três, dois, um Comprou? Comprei Ai Meu Deus do céu Ficou só com vinte? Ficou com vinte e um Nossa Tipo assim Nada Será que dá pra comprar emblema com esses vinte e um? Não Tenho que comprar no mínimo trinta Tá, mas com vinte e um Ó, ainda vou coletar os negócios aqui, ó Pra não falar que eu não fiz nada por ela, entendeu? Pronto Coletados os negócios também Deixa eu ver aqui na loja se dá pra fazer alguma coisa Com vinte e um dimas Às vezes dá pra comprar algum pacote, mano Aqui, ó Pacotes É... Tem de trinta dimas Quarenta dimas Vinte e cinco dimas Dez dimas Achei de dois dimas E é só de letrinha, velho Dá pra comprar dois dele Dá Vinte Aí ela deixa ela um com um só Sobrou um grande pra ela Ela vai ficar bugada A ilumina vai ficar bem bolada, né? Exatamente 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 Ó, são três e cinco agora É, porque o celular dela tá tudo quebrado Eu não consigo ver direito a hora Mas se a gente cria um alarme aqui pra três e sete, por exemplo E eu vou tirar o adiar E aí eu vou colocar pra repetir É... Não Repetir pior que pra repetir só em dias Tá Eu vou colocar isso E o som de radar Salvei Aí eu vou criar um outro Pra seis e oito Três e oito Um outro pra três e nove E um outro pra três e dez Beleza Criou vários alarmes Agora a gente vai colocar do lado dela Vai deixar o celular Acordar ela E vamos ver se ela vai ver alguma diferença Que aconteceu aqui no celular dela Principalmente quando ela entrar no Free Fire Vamos lá que agora a missão é tentar colocar lá sem ela ver Fechou, fechou Vamos lá Coitado E aí Tocou, tocou, tocou E aí Ah tácou dan, tocou Tocou, tocou E aí E aí E aí Meu Deus, pulou, você viu? Tava dormindo, meu velho? Isso, velho. Acordou agora? Nossa. Que maravilhosa da minha vida. Deixa eu te falar. Você lembra os ídimas que eu te dei que eu vi, vai? Lembro, muito obrigada. Você quer mais? Eu ainda tenho 200. Eu ainda tô lá tocando no seu celular. Estranho nem colocar alarme. Não, eu coloquei. No meu? Você não pôs no seu. É porque você tava dormindo, eu peguei o celular, fiz algumas coisas e coloquei lá. Você pegou o meu celular, meu velho? Sem a minha permissão. E eu não. E eu falei isso pra mim. Não. Ô, Natália, você deve estar ouvindo errado. Eu não falei isso, não. Não falou, não. Não, tá criatando que você pegou o meu celular sem a minha permissão. Não, mas eu não queria, não. Quem disse que eu ia? Deixa eu te falar. O que você fez no Free Fire? Ô, Natália, calma. Você acabou de acordar? Você lembra que eu te dei dima? O que é isso, velho? O que aconteceu com a dima? É outra conta, hein? Sumiu o dima? Essa aí gasta, viu? Vê, Natália. Vou te contar. Não, nem dá, nem dá mais, Brina. Não, vou dar mais. O que você fez? Eu tô tentando falar mesmo. Não, o que você fez, meu bem? O que eu fiz? Não tô de graça, velho. Cadê meu diamante? Tinha mais de 200 diamantes. Pois é. E você gastou tudo? Gastou tudo. Cadê? Eu pergunto. Não, e aposta que gastou com bobagem. Gastou com bobagem. Nem coisa que... O que você fez? Ô, Vini, você para de graça, tá? Eu não. O que você rodou aqui? O que você fez? Rodei. Amor, você gastou. Você que entrou. Natália, eu vou falar. Ele ia colocar mais diamante pra você, só que ele entrou e viu que o que ele te deu já não tava aí mais. Aí ele desanimou de colocar. Foi isso, Vini? Você não tá mentindo, Vini? Pode ligar pra maluco que você não tá mentindo. Tá, tá, tá. Pergunta aí. Eu não gastei seu dinheiro. O que? Coisa inútil. Você vai colocar tudo de novo. Só tinha 200 Gimas. Só. Mas pra você que põe 10 milhões na live, é só. Pra mim, eu só tive 1.800 até hoje. Tava guardando os 200. Você vai... Agora tá tocando a live. Para de falar. Tira esse alabro aí. Nossa. Toda hora toda. Que saco. O que que você fez? Você fez alguma coisa aqui também? Eu coloquei um monte alabro pra te acordar. Não. Agora, vou conversar dos Gimas aqui. Não. Os Gimas já era. Que já era. Tá. Eu vou gastar os seus. Eu peguei emblemas. Olha aí. Ridiculado. Top, top. Eu não gosto de emblemas, velho. Eu nem uso. Que isso, velho? Eu peguei... Eu peguei também. Foi aqueles... Aqueles perfis de letra. Perfil de letrinha. Você pode colocar um N de Natália. Eu tô com 1, Dima, velho. 1! Ou, sabia que tem vez que o passe royale vem por 1, Dima no final do mês? Aí, tá vendo, Natália? Ou, se viesse, já pôr com o braço. Rapidinho. Já fica esperto aí. No mês de setembro. Você tem graça? Beleza. Eu tô com essa graça, não. Beleza. O que foi? O que foi? Beleza. Que isso? Oxe, oxe. Ela vai entrar na sua conta, Brinda. Não, 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 não. Ela vai entrar na sua conta, Brinda. Amor. Amor. Na moral. Ó, cê... Não, agora sem brincadeira aqui. Sem brincadeira. Já cortou a câmera aqui. Não tá gravando mais, não. Nossa, agora... Amor, não. Abre aí, amor. Não mexe, não. Não mexe no computador. De verdade. Amor. Não. Amor, abre essa porta. Cê vai colocar o chinho de volta. Ele tá do... Agora deu ruim, Brinda. Não, amor, eu tô falando sério. Meu chão é mil e oitocentos gilas. Tá, eu te passo, eu te passo. Vai passar? Vou, vou passar. Vou passar. Eu não tinha ligado nada. O Natal, você... Nossa, véi. Eu até hoje leia agora. Faz o pix, tá? Agora eu não vou fazer também. Ah, não vai? A hora que você... Vou, 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 vou. Tá, tá... Sai de minha cadeira, sai de minha cadeira. Sai de minha cadeira, tá estragando tudo. Eu vou trocar sempre na sua hora agora, porque você não pode ter. É isso que eu vou fazer. Você não pode ter a senha. Tava brincando. Tava brincando nada. A hora que eu pegar o seu celular, você vai ver. Eu coloco 200 de uma, você... Eu não posso dormir depois do almoço, véi. Ah, mas agora eu vou trocar. 200 não. Já foi trollada mesmo. Já foi trollada. 200 não. É mil e oitocentos. O combinado tá gravado. Não, tem que colocar o que tava. Não. Ó, deita lá, dorme e espera. Às vezes cai. É. Aham, você vai ver. Ô, gente, na live dele, cobra ele. Cobra ele. Dia 32 desse mês, você coloca então. Beleza? Dia 32. Isso aí. Eu coloco mil e de manhã. Não vê se ele não vai colocar. Se ele não colocar, eu vou fazer um vídeo aqui estragando o seu Free Fire inteiro. Eu trago essa porta. Vamos ver. Eu tenho qualquer... Tem duas chaves. Espera, tá? Se eu fosse você, eu já pedia desculpa. Então deixa o like aí, rapaziada. É isso, ó. A trollagem foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que eu traga mais trollagens como essa e como as antigas que eu trazia, só que de novo aqui no canal, é só deixar o like e comentar aí. Fechou? O canal do Vini tá aí na descrição. O canal da Natália também tá aí na descrição. É só entrar aí. O canal deles é muito top. Tem muito vídeo legal lá pra vocês também. E não se esqueçam que todos os dias tem vídeo aqui no canal e live de noite de jogo. Fechou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Espero vocês daqui a pouco na nossa live de Free Fire. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho